É o Kaique Machado, bebê, o balancinho mais gostoso do Brasil, sucesso! O off pra disputa quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento O off pra disputa quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, vou te excluir Se você decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só vendo Não vou te exclamar, vou te exclamarorda Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo підc 느�ira, quando vá pra tempo Comigo tu viajar, este addicted endo era a passage Comigo tu farina tu domingo Comigo tu viajila, com ele te birlikte Comigo tu bodyばい méditer inherently Comigo tu vas teowania, com lepas o pé te ama